Guarda as cores, a gente fica, tá? Quer mais dúvida? É, tem que ficar mais um aí na mão, né? Tá bem, tá bem? Não tô fazendo pra vocês. Vai lá, tá bom. Vem, tá bom. Senhoras e senhores, com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer. Olha, eu vou fazer o seguinte. Vocês já viram quantas autoridades estão aqui neste palco. Um número imenso. O Maurício levou uns 20 minutos mencionando as autoridades. Mas eu vou tomar a liberdade de cumprimentar todas as autoridades que estão aqui por meio daqueles que nos colocaram no palco. Por meio do povo de Campina Grande, do povo brasileiro. Aliás, quando eu vejo um número imenso de autoridades que vêm a uma cerimônia como esta, eu vejo a importância da habitação para as pessoas. Temos comparecido a muitos eventos dessa natureza e sempre com grande entusiasmo. E eu aproveito o entusiasmo do Bruno Araújo, o entusiasmo dos que vão receber a sua casa. Naturalmente, o entusiasmo da construtora para sugerir ao Bruno que solicite à construtora que, quando concluir o conjunto, sorteie pelo menos uma ou duas casas de graça para os ocupantes. Acho que os construtores poderão fazer isso. E a mobília, a mobília, evidentemente. Casa mobiliada. Por outro lado, eu quero dizer a vocês, não quero dialogar muito, mas acho que além deste ato importantíssimo, O construtor está mais caridoso do que eu, porque são quatro casas mobiliadas. Mas eu quero dizer, com toda informalidade a vocês, que este ato é importante. Agora eu verifico que o ato de maior significação, de maior força, de maior relevância, de maior interesse do povo paraibano, do povo de Campina Grande, do povo de vários estados do Nordeste, é exatamente a transposição do rio e as águas que estão chegando hoje no estado da Paraíba. Nós envidamos, como vocês puderam perceber, muitos esforços nesses poucos meses de governo para que pudéssemos chegar a este ponto. Mas eu não quero a paternidade dessa obra. Ninguém pode tê-la. A paternidade é do povo brasileiro e do povo nordestino. Porque vocês é que pagaram impostos ao longo do tempo, vocês é que permitiram que nós pudéssemos fazer grandes investimentos nessa obra que vai cada vez mais sendo festejada e até com outro episódio. O Cássio, quando me abraçou ontem, quase chorou. o Maranhão e o Lira, quando me abraçaram hoje, quase choraram. Vejam a importância dessa obra. E vocês têm a satisfação, o povo da Paraíba, o povo de Campina Grande, tem a satisfação de ter grandes representantes no Congresso Nacional. como disse como disse o Maurício, semanalmente eles estão lá. Até é natural que eles estejam no Ministério. Mas quinzenalmente eles estão com o Presidente da República reivindicando pelo Estado da Paraíba. E vocês têm aqui alguém que é entre os deputados da melhor suposição, deputados que brigam pelo Estado da Paraíba, todos eles. Vocês têm o Aguinaldo Ribeiro que é líder do governo. Comeramos que tem uma significação para a Paraíba este fato. Como tem lá no Tribunal de Contas, o Vital é um representante da Paraíba quer dizer, a Paraíba sempre foi um Estado capaz de apresentar grandes nomes no cenário nacional. Por isso é que eu digo com muita satisfação que eu tenho uma satisfação enorme de estar aqui prefeito recebendo as suas reivindicações. O que mais a gente conhece o bom prefeito quando ele não apenas agradece. Mas quando ele agradece e além disso pleiteia novas obras. E assim é que tem que ser. E aliás, quando o Maurício e outros indicam as obras que serão realizadas na Paraíba, estão dizendo o seguinte, olha aqui, por meio da atividade do governo federal, nós estamos combatendo o desemprego. Porque quando concluir esta obra, disseram, haverá desempregados, que logo serão empregados em outras obras do governo federal. Nós vamos trabalhar muito nessa direção. E, portanto, nós hoje estamos começando, na verdade, no governo, nós estamos começando a melhorar um pouco a economia. E um dos setores que mais melhora a economia é precisamente a área da construção civil, Fernando. Porque a área da construção civil é de emprego rápido, emprego imediato. Por isso que quando o Bruno anuncia 600 mil novas casas neste ano já está no orçamento, nós estamos pensando em duas coisas. Primeiro, dar casa para quem tem dificuldades financeiras. Segundo, incentivar o emprego. Porque, volto a dizer, a construção civil dá emprego imediato. Portanto, eu quero dizer que neste momento em que também se deu a assinatura da duplicação da rodovia é mais um ato importante que vem sendo comemorado neste evento. Portanto, ao povo da Paraíba e eu espero contar com apoio extraordinário que eu tenho tido dos companheiros da Paraíba no Congresso Nacional porque o presidente não governa sozinho. O presidente governa bem se tiver o apoio do Congresso Nacional. E os grandes avanços que nós tivemos se deveu precisamente a esse apoio do Congresso Nacional. E graças a Deus pouco a pouco nós estamos ganhando como estamos ganhando aqui o aplauso do povo brasileiro e especialmente o aplauso entusiasmado do povo de Campina Grande e do povo da Paraíba ao governo federal e aos seus ministros. Muito obrigado. Senhoras e senhores e com as palavras do excelentíssimo senhor presidente da república Michel Temer isso